Música Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Oshiii Sem namoro assumido, Carla Salli e Gabriel Leone são flagrados trocando carinhos na saída do cinema Enquanto seu personagem em Velho Chico já tem final feliz garantido Gabriel Leone está focando em uma história de amor própria fora da TV Trata-se de seu romance com Carla Salli nunca assumido O casal de atores foi flagrado em um clima de puro romance e troca de carinhos Após assistir ao filme Aquarius aclamado pela crítica em um shopping da Gávea do Rio de Janeiro Carla e Gabriel estão saindo desde maio deste ano Quando foram vistos pela primeira vez no entanto Nenhum nem o outro assume o romance A atriz que ficou conhecida por seu papel como a prostituta de Hello de Babilônia Gabriel Leone está solteira desde o término do relacionamento com o irmão de Giovanna O Gian Luca, que atualmente namora a também atriz Giovanna Já Gabriel está solteiro desde o fim do seu namoro com Sabrina A Adenoide, de pé na cova Bem galera, essa foi mais uma notícia de última hora Para deixar nossos inscritos muito mais atualizados Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like para fortalecer o nosso canal Deixe seu comentário, deixe sua opinião sobre esse namoro que nunca foi assumido E agora o casal aparece aos beijos Muito obrigado pessoal, espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau galerinha Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri